E aí galera, beleza? Desculpem, hoje eu tô meio rouco, totalmente rouco, mas vamos para mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber mais notificações. Hoje eu liguei o Nintendo Wii U aqui no projetor Bank, projetor Bank W1080ST, de curta distância. Coloquei ela aí, ó, no chão mesmo e a imagem, como é de curta distância, olha o tamanho da tela, 180 polegadas, hein? Vou apresentar um pouquinho aqui, ó, minha central. Eu uso essas duas caixas da Iowa, de subwoofer, né? Olha, meu celular acabou de cair no chão. Ele tava ali, ó. Alguém mandou mensagem pra mim. Ele tremeu. Onde foi parar? Bom, o celular não aconteceu nada. E nem riscou, ainda bem. E vou fazer um review desse celular pra vocês também, tá galera? É o K42S. Então eu vou ligar aqui o videogame e vou fazer o teste aqui jogando Super Mario World e alguns jogos aqui do Nintendo Wii U. Onde é o K42S. É isso aí galera Vou apagar a luz ali Pra fazer o teste aqui No projetor da Benk 1080ST Projetor Full HD de curta distância Vamos ver como que é Galera Esse Nintendo EU Ele não tem Saída optica digital Então pra me ligar no home theater Eu teria que ligar no HDMI do home theater Mas é Eu preferi não ligar Porque eu não gosto de usar A HDMI do home theater Do receiver De nenhum receiver eu não gosto Então eu estou usando o som do Do projetor mesmo Esse som é do projetor O som do projetor é um som apenas de quebra-gada Entendeu? Que nem agora Eu não quero usar o home theater Eu não quero ligar no HDMI Eu estou usando aqui o O projetor O que é 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 Na verdade eu queria essa fase aqui, mas eu queria ela normal, eu não queria correr atrás desse bichinho aqui. E aí 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 Agora eu vou colocar o jogo do Mario Kart E aí 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 De vez em quando eu jogo E E vocês Vocês também gostam de jogar? Se você gosta Comenta aí no vídeo Ou De algum jogo assim de Xbox One, Playstation que vocês mais gostam de jogar Esse aqui eu não cheguei a zerar ainda Mas Eu vou conseguir zerar esse jogo aí Vai jogar mais com a moto E aí Eu acho incrível os gráficos desses geogênios, é muito lindo. Eu acho incrível os gráficos desses geogênios. 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 Galera, agora eu vou colocar aqui, vou testar Super Mario 3D World. Eu acho incrível os gráficos desses geogênios. Eu acho incrível os gráficos desses geogênios. Eu acho incrível os gráficos dessa franquia. Realmente o jogo é impressionante. É muito lindo. Eu acho incrível os gráficos desse geogênios. Eu acho incrível os gráficos desse geogênios. Boa noite! O projetor aqui é de lâmpada, né, diferente da, ó, perdi, ele é de lâmpada, ele não é de LED, o projetor de lâmpada ele é sempre mais forte do que, ele tem mais potência assim, do que o projetor de LED, entendeu, a imagem desse projetor ele é bem mais forte do que o projetor de LED, tem um canal no YouTube aí que o cara testa e isso daí comprova, ela tem mais potência, a imagem fica mais bonita, o projetor com lâmpada normal, mas o projetor de LED é ótimo também, o projetor de LED é espetacular, então ele que tem três Mario aqui, né, então o macete também, eu não acredito, só mais um pulo na cabeça dele já era, yes, consegui, por pouco eu perdi a gente, bom galera, esse jogo aqui é impressionante, eu gosto muito desse jogo, né, só pega a cereja, fica dois Mario, jogar no projetor aqui é a gente aí e aí e aí a gente que está ali r你好urf na minha barriga, e se entende eu você Essa fase que é da hora Essa fase que é da hora Não acredito. Eu acho que o gráfico desses jogos aqui é espetacular. Espetacular mesmo. Espetacular mesmo. Aplausos E aí galera, o que vocês estão achando de jogar nessa tela aqui? Realmente eu acho legal, sou sincero mesmo no vídeo, eu acho legal e da hora, mas eu prefiro a televisão para jogar, é perfeita a imagem, as cores são realmente lindas, mas assim, eu prefiro mesmo a televisão, galera, para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para mais notificações aí do canal. E aí